Fala galera, beleza? Aqui fala é o Binho e, bom, como prometido, tá aí eu tô trazendo um tutorial pra vocês de como fazer uma intro avançada e, mano, eu queria agradecer novamente pelos 2k de subs. E, deixe bastante like nesse vídeo aí, que vai dar um trabalhinho pra eu fazer, então eu peço aí a colaboração de vocês. E, é isso, então fica aí com o tutorial. Valeu. Meu Graph, meu Text, pra criar seu texto. Beleza. Daí, pra você alinhar aqui, você vem aqui no Align e coloca Middle. Ele vai ficar no meio. Ó, aqui, sensual. Vou escrever aqui, no lugar de Text, eu vou escrever Binho. Aqui, eu vou trocar a fonte, nesse lugar aqui, fonte. Vou colocar a Piston Presser. Cadê? Tô usando ela aí. Eu tinha lido... Aqui, a Piston Presser. Que bonitinho que fica. Tá clicando aqui na fonte, galera. Vou vir aqui em Caps, que é pra colocar, tipo, uma bordinha na... Na letra, pra ficar legal. Vou colocar Files de Cap nos dois. Vou colocar aqui Steps 100 nos dois. E Radius 3 nos dois. Você pode estar colocando mais, ó. Só que fica muito feio, muito curto. Pode estar colocando uns 5, assim, ó. 5, eu acho que fica até legalzinho, mas fica muito redondo. Muito bolinha, tá ligado? Muito coisa de gorda. E aí, beleza. Criou aqui, ficou bacaninha. E daí você volta aqui em Object. E aqui em Depth, você... Aumenta, tipo, a largura do texto. Eu vou estar colocando 40, pra ficar bacana. Olha que sensual. Daí eu vou aqui, ó. Clicar no texto. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar, tipo, uma cor atrás. Fica bacana. Colocar aqui, ajustar. Mais pra cá. Aí, ó. Sensual. Tá vendo? Foda-se, bicho. Tô escutando o relógio aqui, beleza. Tá, colocou aqui. É... Tranquilo. Cria uma câmera aqui, ó. Ô, moto, chifra, dá. Clica aqui na câmera. Aqui embaixo, no Position, você coloca tudo zero. Que é pra ele ficar no centro. Aqui. Você entra na câmera, nesse retângulozinho aqui. E aqui, você puxa pra trás. Vai ficar bacana. Aqui, sensual. Daqui. Selecionando os dois textos aqui. Você seleciona os dois aqui. E... Tá vendo que você vai falar... Ah, bem, mas eu tô no centro. Aí, beleza. Você vai catar aqui. Essa setinha verde aqui. Vai descer um pouquinho. E depois que você desceu. Segura Shift. Você vai trazer... Daí ele vai fazer... Ficar em número exato. Tá vendo, ó. 70, 80. Você coloca a bolinha verde no meio. Na linha aqui, ó. Tá vendo? Ó, já tá centralizadinho. Beleza. Olha que sensual que ficou. Tá. Eu vou tá quebrando o texto a parte da frente só. Vou tá usando Nitro Blast, um plugin aí. E o de trás, eu vou tá usando só um play mesmo. Daí aqui, eu clico aqui no primeiro texto da frente. Plugin. Nitro Blast, Nitro Blast Man. Eu vou tá deixando aqui 120 pedaços. Eu vou quebrar aqui. E... Daqui a pouco eu volto, galera. Bom, galera. Eu voltei aqui. Já terminei de quebrar o texto. E... Beleza. Ah... Aqui eu vou tá... Ele vai tá ficando azul, ó. Tô quebradinho com os pedaços. E eu vou tá colocando o material nele. É, eu vou tá colocando o material. Vou vir aqui, File. Open. Abri o pack da Jaxx aqui. Eu acho um dos melhores packs aí de... Materiais pra tá usando. E eu vou tá usando aqui o... Grunge. O Matte 14. E eu vou tá usando também o Color. Tô usando esse azul bonito aqui. Que é o guardiazul. Azul muito foda, velho. E vou tá... Aqui. Esse aqui é o... Esse aqui é a cor Alt. Que é a de fora. E o amarelo é a de dentro. É o In. Então... Eu vou tá usando... Preto nos dois. Vou dar um Ctrl C aqui na... No Matte 14. E vou arrastar aqui pro azul. Segurando... Eu arrasto. Daí eu seguro Alt. E solto no azul. Ele vai ficar assim. Tá vendo? Que bacana. E aqui eu faço a mesma coisa com o amarelo. Ele vai ficar assim só. E... Tá. Até aí já mudou a... A textura. Beleza. Agora eu vou... Criar um Fracture aqui. Um Graph. Fracture. Eu vou tá jogando... Esse Fracture pro meio. Por exemplo. Eu coloquei... Eu tô usando só a primeira letra. A de pedra. Daí ela tem 80 de Deft. Que é de largura. Aqui ó. Eu coloco ela no 40. O Fracture. Por exemplo. Ele vai ficar na metade do texto. Agora se eu tô usando duas. Eu coloco no meio. Do mesmo jeito. Então eu vou tá arrastando aqui. Puxo o azul pra trás. E depois você segura o Shift. Pra ele ficar no número exato. Deixo no 40. Beleza. Eu vou abrir aqui o maizinho do Amotext. Vou abrir as abinhas do Nitro Blast aqui. Assim só. Ó. E main pieces também. Abre main pieces. E vou selecionar todas as dinâmicas aqui ó. Clica em um. Segura Ctrl. E clica nos outros. Beleza. Depois você clica em um. E arrasta aqui até ficar a setinha pra baixo. Solta. Botão direito neles. Delete. We are children. Só que tá deletando as pastinhas do Nitro Blast. Tá. Até aí ficou bacana. Agora eu vou tá colocando esse material aqui. O azul no de trás. No text de trás. Ó lá. Já tá sensual. Tá vendo? Beleza. Vou dar um pre-hand aqui pra vocês terem uma olhada. Ó. Isso aqui tá com o Ambiente Oclusion. Eu vou tá desabilitando o Ambiente Oclusion galera. Que é pra... É pra ir mais rápido. Porque senão vai ficar muito longo. Vocês podem tá deixando habilitado se vocês quiserem aí. Pra... Pra dar mais qualidade a sua introdução e tal. Mas eu vou tá deixando assim. Bom galera. Então... Beleza. É... Eu vou tá aplicando aqui os... Os planes. Primeiro eu vou clicar aqui no Fracture. Mograph Effector Plan. Daí depois eu vou vir no texto de trás aqui. Clicar nele. Mograph Effector Plan. Eu vou tá selecionando os dois aqui pra configurar tudo de uma vez. Que eles são... É pro mesmo texto. Você vem aqui. Seleciona os dois. Vem Falloff. No lugar de Infinity você coloca Box. Daí você desabilita aqui no Parameter Position. Que é pra ele não ficar... Aqui bugadão. Bugadão não né. Que é o efeito máximo. Você aumenta aqui o Size. E se aqui ele aumenta a largura. E você deixa o tamanho aqui. Ficado legal. Tô colocando... 550... Esse aqui é de 270. E o outro de 250 também. Pra ficar bacana. E aqui você sai da câmera. E joga pra 40 lá. Que é pra ficar no centro. Lembra? 80, 80. 40 que é a metade. Caralho. Volta aqui. Beleza. Tá sensual. Tá. Aqui no primeiro Plane. Eu vou tá usando... O efeito que é o da frente. O texto da frente. Tá colocando Parameter. Scale. Tá colocando menos 1. No roteiro deixa eu deixar 10 em cada aqui. Pra ficar legal. E... Aqui você coloca... Ability Scale. Uniform Scale. Menos 1. Que é pra ficar tudo... Tipo invisível. Tá ligado? Rotation eu coloquei um pouquinho. E posição é da onde que ele vai vir. Eu coloquei um pouquinho de cima. Aqui é de cima. Aqui é frente e trás. Se não me engano. Deixa eu ver. Calma. Calma. Não. Aqui é esquerda e direita. E aqui... É frente e trás. O Z é frente e trás. Beleza. Tá abilitando aqui. E... Vou colocar aqui. Pra ele começar a se construir aqui no 50. No 90 eu tiro. Aqui assim. Daí você marca... Você vem aqui no... Aqui. Marca aqui frame na chavinha. Vá até onde você quer. E arrasta assim. Daí você marca aqui e frame de novo. Deixa eu ver. Eu vou tá ajustando aqui. Deixa eu ver. Eu não gostei assim. Já sei. Eu vou fazer de uma forma diferente, galera. Eu vou tá animando aqui, ó. 90. Eu vou fazer ele subir. Construir dessa forma assim. Tá vendo? É a mesma coisa. Só que pra cima. Daí vocês vêm. Anima no... No antes aqui que começa. Invisível. No final vocês... Marcam. Tá de tirar esse position aqui. Deixa eu ver. Acho que fica sensual assim. Vai ficar bacana. Beleza. Agora o de trás... Eu vou tá colocando pra ele se formar... Antes. Tipo no zero vai tá aqui. Vou colocar um rotation. Deixa eu ver. Aqui pro lado. Traz assim. E aqui assim. E scale... Menos um. Menos um. Acho que fica bacana. Colocar 25. Devo animar aqui. No zero. E no 50. Pra ele aparecer aqui assim. Vou deixar aqui 35 mesmo. Ele vai aparecer depois... Aparece de baixo. Certo? Beleza. Aqui fizemos a primeira animação. Deixa eu ver como que ficou. Ó. Vamos ver aqui. Aqui ficou bacana também, galera. Tá um efeito legal até. E... Esse efeito simples, tá? Vocês podem tá fazendo tipo... Da maneira que... Vocês quiserem aí. Do jeito que vocês gostarem. É só ter criatividade. E... Então é isso. Não tem... Segredo. Só subir mais um pouquinho esse plane de cima. Pra na hora que eu... Fazer o rotation não bugar isso aqui. Aumentar aqui. Aí, pronto. Vai lá. Não... Tá, beleza. Eu tô colocando... Pra ele que eu não tiver aqui no frame 70, mais ou menos. Assim, ó. Vou selecionar os dois textos. Vou marcar aqui frame 70. E aqui no 120, mais ou menos. Fazer ele girar assim, ó. Pro lado. Olha que bonita. Descer um pouquinho assim. Pra ficar meio que sensual. Daí eu marquei frame no 120. Pra ele ficar daquele jeito lá. Eu dou tipo, meio que 360 com a letra. Daí mais pra frente. Eu coloco... Sei lá. Eu vou... Eu animo do jeito que eu quero. Tipo, eu quero rotacionar meio que aqui assim. Nesse frame. Tipo, são 10 frames. Coloquei aqui. Embaixo tava 90. Só 3 segundos. Se você colocar pra 300 aqui. Embaixo. Dá um enter. E arrastar isso aqui pra cá. Você vai deixar em 10... 10 segundos de animação. Mas você pode estar deixando em 90. Eu quero animar... 10... 10 segundos. E aqui no final você... Coloca meio que... Deixa eu ver. Aqui assim, ó. Fica meio que sensual. Tá vendo, ó. Vem, roda. E depois volta. Esse efeito bacana aí, galera. Que fica bem da hora pra fazer. Deixa eu ver como é que é. Dá um premio aqui pra vocês verem. Olha que da hora que fica. Vocês podem estar... Habilitando aqui o ambiente de inclusion. Na verdade, vocês não precisam tirar. Aqui eu tiro porque... Isso não demora muito pra renderizar. Bom, galera. Eu queria estar falando pra vocês aí. Que... Aqui vocês podem estar animando a câmera também. Beleza? Vocês coloquem aqui. Tipo, no 70 ele dá aquele giro. Então eu venho aqui no 70. Eu clico na câmera. Venho no 70. Marca aqui frame. Aqui no 0, sei lá. Coloco mais de perto assim, ó. E aqui de lado. Pra ficar a ostentação do baile, ó. Não, vou colocar aqui no... No 90, deixa eu ver. No 90, deixa eu ver. Deixa eu ficar lá. Ficar mais. Coloca aqui até no 120 pra... Pra dar tempo de quando ele dá o giro, ela tá voltando ainda e ficar um efeito da hora. Beleza? Então é isso. Então eu vou estar renderizando aqui. Sim, o ambiente de inclusion. Mas... A qualidade não perde tanto assim. Tá? Perde um pouquinho de sombra. E efeito, tipo... Aqui que era pra ter sombra. Mas... Então é isso. É... Então o vídeo foi esse, galera. De cinema 4D. Eu vou... Vou estar trazendo aí o de after. Mas... Eu vou estar estabelecendo uma meta. Eu não sei ainda. Quanto que eu vou colocar. De meta. Então deixa seu like aí pra ajudar. Que... Vai dar um trabalho da pega pra editar esse negócio aqui. E fazer tudo certinho pra vocês. E é um negócio bacana pra vocês. Então... Então... Eu acho que é isso. Então... Valeu aí, galera. Queria agradecer aí pelo especial de... 2K. Então... É nóis. Valeu mesmo, galera. Então... Falou. Ah, deixa eu só... Deixa eu só falar aqui. Depois que você fez tudo aqui. Só você clicar nessa chavinha aqui. E ele vai começar a renderizar, beleza? Então falou, galera. Até a próxima. E... Fui. Tchau. Tchau.